Olha gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, os nossos estagiários estão soltos na buraqueira novamente. E olha, Gabriel e Breno, não sei não, viu? Estão aprontando demais, estavam lá no sítio de São João, só aprontando, que eu tava vendo, viu meninos? Agora, foram pra Santa Rita também e aprontaram bastante, mas levaram até Banilama. Eita, isso eu quero ver, solta aí, vai. Pois é, Gabriel, e a gente vai precisar voltar pra Santa Rita. A galera tá pedindo muito que a gente volte pra lá. Eu acho que tá na hora, Bruno. Pois é, disseram que ficou massa, que vai ser um negócio diferente, o editor também se garantiu. Minha missão de hoje é apresentar Zé Vaqueiro a Josemar Duarte, o homem do flashback. E como o editor se garantiu, vamos fazer um desafio aqui pra ele também? Ei, me teletransporta pra lá logo, vai. Chegamos aqui no São João de Santa Rita, estamos prontos, preparados e querendo, né, Breninho? Exatamente. Primeiramente, queria dizer que o meu editor se garante, viu? Que o teletransportou a gente de uma maneira surreal. Estamos importantes, estamos importantes. Ei, mas aonde é que a gente tá? Olha, olha, o que ele tá escrito ali? Entrada VIP, não tamo fraco não. Você não sabe quem eu sou? Quem é tu? VIP. A parte mais difícil a gente já fez, entramos. Mas a missão de hoje, como eu falei, é conseguir entrevistar o Zé Vaqueiro. E hoje a gente tá produzido por duas pessoas, dozinha e com o Josemar Duarte. Josemar, vem aqui. Tamo aqui com o Josemar Duarte. Um grande fã de Zé Vaqueiro. Diga aqui com a expectativa e você vai ver ele, perto a perto da primeira vez. Como é? Como é que é? Você vai ver Zé Vaqueiro pela primeira vez com a sensação. Eu vim acompanhar você, Zé Vaqueiro. Aventava ver o show também. Não, mas a gente vai realizar seu sonho hoje. Não tem sonho, isso é a invenção de vocês aí. E olha só, estamos aqui agora com o Belo Safadão, porque não basta ser belo, tem que ser safadão. Tem que ser safadão, tem que ser junto, safadão. Belo safadão. Qual é a sensação, safadinho, de estar cantando hoje no Sonjão de Santa Rita? Eu digo direto, galera, eu fico nervoso, a senhora vem, é a terceira vez, mas eu fico nervoso, porque é uma festa maravilhosa. Além de ser belo, safadão, o homem é cheiroso também, viu? O cheiro dele, eu queria que vocês pudessem sentir daí de casa, o homem tá cheiroso. Ai, que delícia, ó. Eu tô com medo dele, cara. Isso é pra as fãs, quando vem abraçar, tem que tá pronto, né? Tem que tá pronto, né? Tem que tá cheirosinho, bonitinho. Tem que tá preparado sempre. Claro, lógico. E agora vamos lá pra cima. Então, galera, começou o show de Belo Ferro, safadão. Belo safadão, não. Safadinho que a gente tem que intimidar. Melhor, Brenoso, a gente se separar. Eu vou ali falar com a galerinha. Vai pra lá que eu vou pagar, vai. Tô aqui agora na entrada e na festa. Tô com um zero tardatário, ó. Um monte de gente chegando depois, um monte de gente chegando atrasado. Tem um grupo de amigos aqui, dois que fugiram ali. Esse bigodinho aí, presença, esse bigodinho... Bigode fininho, cabelinho na régua. Aqui é pra chamar a atenção das boizinhas. Tem que andar atrasado, então tá pra chamar a atenção das boizinhas, meu filho. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Tá na expectativa de hoje, de beber, de namorado, beijar muito, de quê? Oxe, de ficar trilogue. Quando eu tô muito doido, eu não me encantou, ó. Pensar na minha ex, somente isso. Porque eu quero ela de volta, ela não quer me aceitar, ó. Se tua ex estiver te assistindo aqui agora, manda um recado pra ela. Ô, meu amor, me aceita de volta aí, eu sei que eu errei e tal, mas... Vamos votar aí, né? Já comprei presentinhos e tudo mais pra você e tal. Tava lá em casa, te esperando, beijo. Tua prova é ele votar pra isso? Cara, tem que aprovar, né? Tem que aprovar, ele tem que votar pra isso. Ele fica sofrendo. Amigo é coisa pra se guardar... E aí, tu caladinho, é quietinho da turma ou tu só tá comendo quieto? Isso comigo! Ah, não tem que ter aqui, tá comendo quieto, tá comendo quieto. Tem que comer quieto, sempre! E aí, como foi escolher essa roupinha, essa resenha aí? Ah, tá ligado, né, pai? Um, dois, três, quatro, cinco, sempre! Sempre daquele jeito, ó! Estou aqui com ela, que já esteve aí no estúdio, Marília, Amanda, que tá toda... Amanda bonita hoje, né, Marília bonita, não é, Amanda bonita! Expectativa do show de hoje? Expectativa tá a mil aqui, viu? Quero aí, depositar essa energia no palco, fazer o que eu amo fazer. E a galera sofreu um pouquinho também, né? Gente, Amanda é pressão e é bonita mesmo, viu? O que é que o público pode esperar de você hoje? Muito romantismo, energia, né, alegria. Amo tomar umas canas também, você vai também, né? Não vai não! Ele não vai não! Amanda, e aí? Foi enganada mesmo? Como é que foi isso, hein, essa resenha dessa música? Oxi, quem nunca? Tu nunca foi, não? Tu vai dizer que não? Eu quero saber quem foi o louco que teve coragem de enganar a Amanda. Não tem essa de ser bonito, ser feio, ser gostoso, não tem! Eu fui enganada, fui traída, ele mentiu na minha cara, tinha outra e dizia que me amava... Marília, ó, cheiro pra você, meu amor, espero te encontrar em breve, viu? Estou aqui agora com o nosso prefeito, prefeito do Panta. Muito feliz, muito contente em poder proporcionar essa festa pra toda a turma. O pessoal gosta de São João, São João é raiz nordestina, a raiz paraibana e Santa Rita entra nesse calendário aí, trazendo grandes atrações, grandes públicos que estão se apresentando aqui na Praça do Povo e lotando todas as noites. Marília, socorro, Marília! Eu acho que eu tô apaixonado. Como é que eu faço pra encontrar essa moça de novo agora, Marília? É, Breno, não foi dessa vez, não conseguimos falar com o Zé Vaqueiro. Tava com muita expectativa, demos esse salto no tempo agora. A gente chegou aí, tá numa coletiva, deu problema técnico, o Josimar chegou, tá de frente pra ele, mas não deu. Não vamos ficar tristes não, vamos ficar felizes, vamos aproveitar um pouquinho a música de Zé Vaqueiro. A gente não conseguiu entrar em vista, mas a gente conseguiu invadir pra ver o homem. Vamos aproveitar um pouquinho que já estão mandando a gente se embora, descobrindo. Bora, 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 bora. Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro. A gente não conseguiu entrar em vista, mas a gente não conseguiu entrar em vista, mas a gente não conseguiu entrar em vista. A gente não conseguiu entrar em vista, mas a gente não conseguiu entrar em vista, mas a gente não conseguiu entrar em vista. Eu não conseguiu entrar em vista, mas a gente não conseguiu entrar em vista, mas a gente não conseguiu entrar em vista, mas a gente não conseguiu entrar em vista.